Reino que tu és a pura 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 Fala Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti Levante essa corrente, levante essa corrente Porque o Espírito Santo tá ali Eu creio que tu és a vida Eu creio que tu és a vida Eu creio, eu creio Não há outro igual a ti Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso de ti E escuta as mãos do meu E acalma o meu pensar Me leva pelo fogo Me leva pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Confio em ti Eu creio que tu és a vida 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 Tu és a vida Eu és a vida Eu tenho Não há o igual a ti Jesus, eu preciso Jesus, eu preciso de ti Nada é impossível Nada é impossível Meu Deus Nada é impossível Nada é impossível É por isso que nós estamos aqui Porque nós cremos Na tua presença Nós cremos nas suas promessas Eu creio Fala Eu creio Meio que Tu és a vida Eu creio Eu creio Eu sou tudo Para mim Fala pra ele Jesus, eu preciso de ti Jesus, eu preciso De ti Fala pra ele Levante a corrente dos céus E entrega sua vida ao Senhor Jesus Deus